Meus amigos, pastor Fábio Rodrigues, conferência aqui na igreja do Betel, pastor Fábio. A mudança de vida, eu acho que é importante nesse momento. Vivendo o novo de Deus, nós estamos vivendo num tempo em que a alma das pessoas foi muito prejudicada, com muita notícia ruim, né? E o Evangelho é uma boa notícia, nós temos uma boa notícia, tem o novo de Deus chegando para as pessoas. Então nós estaremos aqui numa conferência, 19, 20, 21 e 22, tratando sobre esse novo, estaremos orando pela cura, principalmente emocional das pessoas. Estão precisando muito nesse tempo. E aliás, pode até se estender essa conferência, tudo que eu estou vendo, né, pastor? É, ia ser até terça, mas a gente deve ficar aqui até quarta-feira. Eu creio que o mover de Deus vai ser extraordinário aqui, para abençoar as pessoas e a família das pessoas. Está escrito em Isaías, estou fazendo uma coisa nova. Então tem algo novo de Deus chegando aí. Essa ligação do Senhor com o Santo Antônio de Jesus, né? Perceptível esse carinho que o Senhor tem com toda a população, aliás, especialmente com o pessoal da Igreja Betela. Tem lugar que Deus nos aliancia. Eu sinto, eu orava ali no escritório hoje com o pastor e agradeci a Deus por isso, por essa aliança que Deus me aliançou, tanto com o pastor, como com a igreja e com a cidade. Tem lugar que Deus nos leva uma vez, tem lugar não, que é permanente. Algo tem que estar sendo desatado cada temporada, né? E profeta de Deus é desatador de destinos. Então tem destinos aqui sendo desatados para algo novo que Deus prepara. Para fechar aqui, eu sei que sua diligência é muito grande, mas graças a Deus por isso, é importante esse meio de Covid, esse levantar de Deus e, com certeza, a cura dele, não só na carne, mas principalmente espiritual, né, pastor? É, pandemia, eu disse hoje pregando, que vem de pan, um espírito que opera na alma. Epidemia age no corpo, pandemia age na alma. Então a gente tem que cuidar muito da nossa alma, porque se não vigiar, pode perder os dois, o corpo e a alma. Aí só Jesus. Mas que Deus abençoe abundantemente essa cidade maravilhosa que leva o nome de Jesus também, né? Amém, amém. Em nome do Senhor. Amém.